Os deputados têm direito a fazer emendas ao orçamento. Muitos colocam esse dinheiro em shows e eventos. Na minha opinião, esse dinheiro deveria estar na educação, na saúde e na segurança. Aí concentrei as minhas emendas. No projeto de educação em tempo integral, na compra de medicamentos para os hospitais públicos e na contratação de mais policiais, para dar segurança para você. Estou dando a minha contribuição para melhorar os serviços públicos essenciais que você precisa.